Oi, oi pessoal, eu vim agora ver LEDs, eu preciso comprar LEDs, e ó, sempre tem essas lojinhas de produtos diferentes da Xiaomi e produtos, como é que eu vou falar, paralelos, seria isso? Os produtos, sabe, os paralelos, não é falsificado, é paralelo, tipo, marcas genéricas, essas coisas assim, ó Mas eu acho que eu tenho que subir mais um andar, eu vou dar uma volta aqui e vou subir mais um andar Mais um andar pra eu... Subir mais um andar aqui pra eu poder comprar já a parte que eu preciso de LED, e depois eu tenho que ir lá na loja de bolsas Nossa, tem muita gente hoje aqui, hein, tá muito lotado, porque como tá com promoção de final de ano, tá bem, 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 bem lotado, olha Ah, vamos lá naquele carinha que eu comprei um monte de coisa, de novo, às vezes ele tem coisa legal lá Será que voltou a ter Playstation, por isso que o pessoal tá aqui comprando? Não, Playstation não tem, são só games aqui no Nintendo Vamos lá Ai, não, eu fui beber água ainda, você tá doida? E eu vim até outro prédio já pra começar a live, até descer tudo Tô olhando umas coisas aqui, diferentes Olha as placas de vídeo É aqui o tiozinho, rapazinho... Ih, não é aqui não, é aqui? Ixi, acho que fechou a lojinha do tiozinho lá Oi, oi Ele deixou um parente dele, não, não é nesse andar não, acho que é um andar mais pra cima Vamos lá, eu tenho que subir mais um andar Vamos subir mais um andar Vamos subir mais um andar Vamos subir aqui que sobe, subir mais um andar por aí, já na lojinha lá Pra eu pegar os LEDs, aí depois a gente fica andando e batendo papo Deixa o pessoal subir Aí eu vou subir pela esquerda, porque assim, direita é pra quem quer ficar parado esperando a escada E esquerda é pra quem quer subir andando Aí eu vou subir andando Olha aí, Patrick, eu falei que ia comprar bola de basquete, ó Acho que vou pegar uma bola aqui, hein? Tá mais baratinho aqui a bola de basquete, ó 390 Vou pegar uma dessa daqui Vou pegar uma azul Verdade, vou pegar uma bola aí depois na volta, hein? Não me deixe esquecer, pessoal Vou pegar a bola Cadê a loja de LED? Ih, só falta estar fechada Só falta estar fechada a loja de LED Hoje eu não vou fazer a live, não vou conseguir Seis horas eu tenho compromisso Não vou poder fazer a live hoje Aí eu vou fazer amanhã, mas vamos ter várias promoções, hein? Amanhã à noite Várias promoções Nossa, mas tá cheio aqui, ó, gente Eu não gosto de lugar cheio Sério, ó Eu tenho pavor de lugar cheio Deixa eu ver se eu acho LEDs aqui Nossa, tá cheia a loja de games Será que tem videogame pra vender? Não, pra cá também não Vamos dar a volta aqui Olha essa loja aqui, gente Olha a bagunça que é essa loja, olha Olha isso Olha essa bagunça Gente, o que que leva a pessoa a ter uma loja desse jeito aqui? O que que faz a pessoa ter uma loja desse jeito? Sem noção alguma Sem condições a pessoa ter uma loja desse jeito Pronto Vamos, vamos Olha só Toda loja de games tá assim Com essa fila Deve estar com alguma promoção Só pode ser promoção, ó Ah, tá tudo com etiqueta vermelha Tá tudo em promoção, ó Várias promoções Um monte de promoção Mas vamos logo lá Onde eu vou subir já Vou subir Pra ver se eu acho os LEDs Que eu preciso comprar Que eu vim aqui só pra pegar o LED Só porque eu trabalho à noite Ah, eu não acredito, Mog Eu não vou conseguir fazer live hoje à noite, Mog Nem o Patrick vai estar lá Nem a Paula Eu sozinho não dou conta Porque vai ter sorteio Nunca procurei tênis da Oakley aqui, hein Eu não consigo fazer live hoje primeiro O Patrick não vai estar lá E a Paula não vai estar lá Eu sozinho não vou dar conta Porque vai ter promoção Aí eu não vou conseguir Ixi, gente Tem um monte de loja fechada aqui Esse é um dos motivos Pra eu não fazer a live Ixi, ó Um monte de loja fechada Por causa do ano novo Chinesado do LED aqui Ainda bem que ela tá aberta Deixa eu ver se tem Ixi, ela já tá fechando Deixa eu ver se ela tem desse daqui Ixi, Maria Tá muito caro 5 metros Nossa, que caro Tá muito caro Nem vou ver Já viu o que eu queria Nossa, tá o dobro do preço Nem vou pegar Era aquele LED em fita Que você muda no controle remoto Aquele que tá no manequim Ou você muda no celular Só que tá muito caro aqui Já desanimei Tá o dobro do preço É porque Onde eu compro pela internet Está fechado Só vai voltar a funcionar amanhã E eu tô com medo E eu tô com medo de não chegar a tempo Pra eu enviar Que a pessoa vai pro Brasil Deixa eu ver aqui Uns tripé diferentes Baratinho Para o celular Não, 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 não 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 pegar nada daqui não Ai, ai Não vai ter jeito Vou ter que pedir online E rezar pra que chegue a tempo Acessóriozinhos Acessórios Roupa de segurança Por uma câmera Assim na cabeça E sair andando Acessóriozinhos 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 Acessóriozinhos